Vai, 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 vai Esse é o DJ Juan, o DJ Calardese Poxa vida hein, uou! Mas ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente Tenta, tenta, tenta novamente Tenta, tenta, tenta novamente Tenta, tenta, tenta novamente Tenta, tenta, tenta novamente Quando vê o Juan ZM, ela fica assanhadinha Quando vê o Juan ZM, ela fica assanhadinha Vemos tanta maquinha jogando bucetinha Vemos tanta maquinha jogando bucetinha Vemos tanta maquinha com a porra Jogando bucetinha, demonstrando a maquinha Jogando bucetinha, demonstrando a maquinha Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Poxa vida hein uou Mas ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente Tenta, tenta, treta novamente Tenta, tenta, treta novamente Tenta, tenta, treta novamente Tenta, tenta, treta novamente Quando vê o Juan ZM, ela fica assanhadinha Quando vê o Juan ZM, ela fica assanhadinha Vemos tanta maquinha, jogando bucetinha Vemos tanta maquinha, jogando bucetinha Vemos tanta maquinha, com a porra Jogando bucetinha, vemos tanta maquinha Jogando bucetinha, vemos tanta maquinha